A globalização é como uma autostrada. Imagine-se numa autostrada em alta velocidade, onde temos de tomar as decisões certas, no momento certo. Para viajar nessa autostrada com segurança e rapidez, somos obrigados a ter uma nova atitude, a desenvolver novas estratégias e a criar ferramentas para melhorarmos o nosso relacionamento com o mundo. ANIBEC, a Associação Nacional das Indústrias do Vestuário, Confessão e Moda, fundada em 1933, tem um papel crucial no apoio à globalização do setor que representa. As suas áreas de intervenção, como podem ver nesta imagem, são internacionalização, inovação e tecnologia, economia e sociedade, jurídico, emprego e formação, responsabilidade social e moda. Aqui podemos ver, como está patente, a força competitiva do setor do vestuário de Portugal nas exportações. Tendo como referência 2009, que foi o ano da grande crise financeira internacional, Portugal teve um crescimento de 44%, verificado a partir desse ano até 2017, representando 3,2 mil milhões de euros em exportações, valor que superou todas as nossas expectativas. Aqui neste slide está demonstrada a importância do mercado europeu para as exportações do setor do vestuário. Mas resistamos uma tímida penetração nos mercados fora da Europa, como por exemplo os Estados Unidos e o Canadá. Mais de 90% das exportações de vestuário em Portugal tem como destino a Europa. Somente 96,7 milhões de euros para os Estados Unidos e apenas 6 milhões para o Canadá. Sendo Portugal comprovadamente competitivo no mercado europeu, que é o mercado com mais concorrência no mundo, na nossa opinião, o potencial de exportação para outros mercados desenvolvidos é enorme, desde que haja abertura de mercados e, sobretudo, reciprocidade de taxas aduaneiras, como veremos mais à frente. Vejam a importância do setor do vestuário em Portugal. Para além das exportações, os principais indicadores que caracterizam o setor do vestuário são 90 mil trabalhadores, 4.700 empresas, 70% da indústria está concentrada no norte de Portugal, representa 6% das exportações nacionais. Podemos concluir da importância do setor para o desenvolvimento da economia do país. Para ilustrar o que tenho vindo falar, quero dar-vos um exemplo prático, partilhando convosco a minha experiência pessoal, que é a Calvolex. Fundada no norte de Portugal, no coração da indústria de têxtil, há mais de 30 anos, esta empresa de vestuário de cariz familiar evoluiu de 20 para 700 trabalhadores. Possuímos, neste momento, vários recursos de alta tecnologia e logística. Para chegarmos ao consumidor do business to business, criámos plataformas digitais. Estas permitem que qualquer cliente em qualquer parte do mundo tenha acesso a uma variedade de soluções pensadas para acompanhar o seu ritmo e sucesso. A Calvolex está focada em disponibilizar soluções integradas e eficazes para os desafios que os seus clientes enfrentam no mercado cada vez mais exigentes. Em Portugal, a Calvolex tem três indústrias de confecção e dois centros logísticos. Na plataforma Fabric for Fashion disponibilizamos 7.500 referências de uma biblioteca de mais de 20.000. O estilista consegue escolher e adquirir o tecido para a sua coleção nas quantidades necessárias sem a desvantagem de um grande investimento. No Fabric for Fashion não impomos um limite mínimo para as suas encomendas. Estas 7.500 referências estão disponíveis para entrega imediata online num conceito designado ready-to-go. O Calvolex.net é uma biblioteca digital com mais de 25 mil protótipos e fittings que rentabiliza todo o processo de desenvolvimento da coleção e reduz custos e tempo. São milhares de modelos como, por exemplo, calças, casacos, saias e vestidos que estão disponíveis para o estilista os adaptar da melhor forma para a sua coleção. Basta alterar a cor que definiu como tendência. Quer o Fabric for Fashion quer o Calvolex.net estão interligados. Isto é, um estilista em qualquer parte do mundo pode escolher na nossa biblioteca de mais de 7.500 referências online interligá-las com o Calvolex.net e escolher um modelo definido para aquele tecido adaptando-lhe a cor enviam para os nossos serviços técnicos e em poucas semanas o protótipo pode chegar em qualquer parte do mundo aquilo que o estilista desenhou naquele momento. Na vertente For All Seasons dedicada à distribuição de uniformes de luxo nesta plataforma o cliente consegue encomendar em qualquer parte do mundo o uniforme para o seu colaborador. Recebe-o na porta a menos de 72 horas. E aqui reside a importância da logística. No processo da globalização se há algum tempo todo o processo levava semanas hoje executa-se em poucos dias. Para consolidar estrategicamente a globalização a Calvolex se exporta para mais de 40 países e estamos fisicamente presentes e estamos fisicamente presentes em cinco mercados com escritores em Inglaterra, Holanda, Irlanda, Macau e China. Estamos orgulhosos da experiência da Calvolex. Pensar globalmente e agir localmente é a nossa estratégia e o nosso lema. Deste exemplo da Calvolex que é no fundo uma gota de água nesta indústria global passemos para o panorama do vestuário no mundo. Vamos analisar estes gráficos. Temos o ano de 2004 e temos o ano de 2014. Em 2004 a produção no mundo de vestuário, calçado e acessórios representou 1.1 bilhões de dólares. Em 2014 se repararmos quase que duplicou a produção e passou a 2.1 bilhões de dólares. E um dado curioso é que em 2004 a Europa representava 40% dessa produção. Em 2014 a Europa cai drasticamente para 24%. A Ásia representava em 2004 28%. Em 2014 deu um salto brutal para 49%. A América foi uma queda mais tímida de 28% para 23%. A mesma análise para o país apresenta-nos uma imagem muito clara dos grandes países vencedores nesta competição no mesmo período de tempo. Por outro lado os países mais desenvolvidos foram perdendo cota na produção mundial. se olharmos para o gráfico 2 2004 nós reparamos até a 5ª posição temos os Estados Unidos a China a Itália a Alemanha e o Japão. Em 2004 notamos que a China passa os Estados Unidos os Estados Unidos passam para 2º a Índia que estava em 8º passa para 3º e temos aqui um facto interessante que é o Brasil e a Turquia que não faziam parte em 2004 do top 10 e hoje fazem parte o Brasil na 5ª posição e a Turquia 8ª posição e também notamos que o Japão de 5º lugar passa para 9º que conclusões podemos retirar destes dados que acabamos de ver temos a tendência para ver apenas o que se passa perto do nosso país neste caso o mercado europeu e não nos apercebemos do que se está a passar no resto do mundo é esta atitude que temos que mudar temos que ter um pensamento e uma estratégia mais global e aproveitar as oportunidades de novos mercados em crescimento neste slide fica mais claro a tendência de crescimento dos vários continentes no período de 10 anos como podem verificar há uma subida muito acentuada e consistente da Ásia e uma linha oscilante da Europa que apesar de tudo aumenta ligeiramente em valor no final de 10 anos mas sublinhe-se foi o continente europeu que menos cresceu a nível mundial e temos aqui os três grandes continentes com maior relevância no comércio internacional a América Europa e a Ásia como vêem a Ásia exporta para a Europa qualquer coisa como 94 mil milhões de euros mas Europa somente exporta 9.7 mil milhões de euros a Ásia exporta para a América 77.2 mil milhões de euros a América exporta para a Ásia 0.8 mil milhões de euros mas entre a América e a Europa aqui um dado que é diferente porque muitas das empresas americanas controlam indiretamente todo esse fluxo comercial porque elas estão sediadas na Ásia e por isso fazem direto e indiretamente o negócio Europa para a América exporta 4.8 mil milhões de euros e a América para a Europa 1.1 mil milhões a Europa está saturada de produtos importados e verifica-se um enorme desequilíbrio na balança comercial no entanto a Europa tem um grande potencial de exportação nestes mercados algo bloqueia o crescimento da indústria de vestuário europeu e aqui chegamos a um ponto sensível para uma saudável e justa troca comercial entre os países estão-me a referir às taxas aduaneiras eu selecionei aqui três tipos de produtos com três códigos pautais calça casaco e saia Europa exporta para a Rússia e quando este produto chega à Rússia paga 44% de direitos aduaneiros mas Europa a Rússia exporta para a Europa e somente paga 7% Europa para o Brasil paga 78% Europa para o Brasil Brasil para a Europa apenas 12% Europa para a China 35% somente de China para a Europa 12% a globalização mudou o mundo mas criou alguns desequilíbrios mas se existisse reciprocidade a indústria do vestuário seria uma indústria muito mais competitiva e se a globalização é como uma autostrada que nos liga em alta velocidade conhecer as melhores vias faz toda a diferença foi um prazer ter estado convosco abordando o tema a globalização quero terminar agradecendo o convite que me dirigiram e a atenção que me dispensaram bom dia e obrigado aplausos aplausos aplausos